Bom, coloquei aqui meu equipamento, ele ficou aqui pra dentro, o fone lá dentro da touca. Eu não sei como é que faz, porque eu nunca tive cabelo, vou pôr o cabelo pra dentro da touca. Minha mulher chegou a minha atenção ali. Mas estou aqui com o equipamento aqui, posto né, pra nadar. E agora vou fazer o teste lá dentro da água pra ver como é que funciona. Então agora é a hora da verdade, né, vamos ver se ele faz aquilo que ele é feito pra fazer. Tá com problema aqui, que ele não tá desativando o touch dele. Se eu põe o dedo, mas não desativa. Aí, ele não tá reconhecendo o comando aqui pra desativar o touch. Ele fica alternando entre o bluetooth e a memória interna. Aí é problemático mesmo isso aqui, né. Não sei se é questão de pegar a manha, se é defeito, né. Aí é. É. Tá com algum problema mesmo isso aqui. Tá dando palco. Bom, nesse primeiro teste aqui, fracasso total. Porque ele fica, ele não desativa o touch aqui, ó. Não sei porquê. Ele simplesmente fica trocando. Ele fica trocando entre um modo e outro, né. E parando a música. Porque o touch dele não tá desativando de jeito nenhum. Vou dar uma parada. Eu tenho que pousar o drone. Mas, então, o primeiro teste aqui na piscina totalmente reprovado. Bom, agora eu consegui desativar o touch. Eu fiz aqui os dois dedos, né. Em cima dele aqui. E aí, agora ele ficou fixo, ó. Vou fazer um teste de novo agora. Na piscina de novo pra gente ver se vai dar certo. Bom, tá funcionando ok. Agora consegui nadar um pouquinho com ele funcionando, né. Detalhe é que a música ele não tá pegando, não. Ele tá pegando só a primeira música que eu coloquei, né. Eu não sei se é alguma coisa com o MP3, né. Eu não consegui avançar. E nem voltar a música pelos comandos aqui do fone. Ó, vamos ver. Acabou a primeira música. Vamos ver se vai repetir ou se vai pra próxima, ó. Ele só pegou uma música. Xíri de música. Mas só tá funcionando uma. Isso aí é uma coisa que eu vou ter que ver também, né. E essa parte aqui do... De ativar e desativar ele. Precisa pegar amanhã mesmo. Porque eu tive muita dificuldade. Tive que fazer assim com dois dedos. Pra conseguir desativar, né. Pelo menos agora ele tá funcionando dentro da água. Só que só fica tocando a mesma música. Mas na parte de tocar dentro da água, ele funciona direitinho. E tem um bom som até. Tranquilo. Funciona perfeito. Mais ou menos, né. Triste dizer que tem nem... Meia hora aqui e já parou de funcionar esse lado direito aqui, ó. Não sei se ele molhou conforme eu mergulhei, né. De fato, parece que ele não... Não funciona não, velho. Pô, usar na água. Não sei se essa borrachinha que vem nele aqui... Não é ideal pro tamanho do meu ouvido, né. E o duro é que as borrachas de fones normais parece que não servem nele. Mas de fato, ó. Um lado parou de funcionar já. Mano do céu, velho. É triste, mano. É triste. Mas... Tá, e o teste, né. Vamos fazendo o teste dele e contando pra vocês. Tô decepcionado, velho. De verdade. Não sei se ele molhou esse lado aqui. Eu falava sobre a borrachinha, ó. Tô vendo como ela é diferente, ó. Eu não sei. Talvez possa ser que... Vou até fazer um teste com as outras borrachinhas que eu tenho aí do fone JBL, né. Mas olha só como até o formato dela é diferente. Ela é meio esticada, né. De fato, esse lado aqui parece que morreu, velho. Ah, não. Na verdade, agora ele tá desligado, né. Vou ligar ele pra gente ver de novo aqui. Assim, a usabilidade do produto não é das melhores, né. Tô de perceber isso muito claramente. Não é usável, não. De fato, tá funcionando só um lado aqui. Caramba, velho. Como é que pode, né. Fone feito pra nadar. Que não funciona quando você nada com ele. Caramba, velho. Que que... Que tá acontecendo com essas empresas, velho. Vou fazer um produto aqui pra você nadar, mas não funciona na hora que você nada. Puta merda. Bom, conforme eu soprei aqui, o lado direito tá voltando a funcionar, né. Que parou. Agora eu vou testar ele, já que tô aqui mesmo, né. Vou testar ele com o Bluetooth aqui pra ver o que acontece. Tá ligado. O primeiro conveniente de usar o Bluetooth é que ele... Como é que faz pra gravar e usar o Bluetooth ao mesmo tempo? Bom, como esperado, o Bluetooth entrou dentro da água e ele desconecta. E aí ele fica meio doidão, tá ligado? Ele fica conectando e desconectando. Agora que eu saí da água. Então, como a gente pode esperar, né. O Bluetooth não vai funcionar mesmo dentro da água. Vamos ver se eu consigo ir pro modo... Música aqui. Eu acho que quando ele tá molhado, essa capacidade dele aqui é muito prejudicado, né. A gente mudar de um modo pro outro. Simplesmente não vai. A maior dificuldade que a gente tem mesmo é pra fazer ele entrar naquele modo que desliga aqui o botãozinho. Ele não entra de jeito nenhum, velho. Você pode ficar o dia inteiro com o dedo aqui que ele fica alternando entre Bluetooth e memória interna. Não sei porque que isso acontece, mas o fato é que o produto tá muito ruim, velho. Ruim mesmo, velho. Esse aqui... Não sei. Abaixo de qualquer expectativa que você possa ter. Você acha que pode ser que seja meio ruim. Não, velho. É péssimo. É ruim mesmo. De verdade. Eu vou tentar secar ele aqui. Vou tentar fazer com ele fora do ouvido pra ver se dá certo. Antes de entrar na água de tudo, né. Continua. Alternando entre um modo e outro. Música Você vai ter um ponto de simplesmente não ser usável, tá ligado? Esse que é o problema. Esse aqui é aquele tipo de defeito que simplesmente não vai dar pra usar ele assim, tá ligado? E como é que você usa, né? Eu sei que ele começa... Olha, ele fica... Em vez de ele ir pro modo certo, que a gente quer, né? Ele fica alternando entre um modo e outro. Música Pelo que eu vi aqui, eu tava fazendo errado. Nesse modo aqui, de USB, você tem que apertar duas vezes e segurar, ó. Aí sim ele vai entrar no modo lock, ó. É pra usar dentro da água, tá vendo só? Aí agora não funciona mais o touch. Só se eu reiniciar. Então agora eu vou entrar de novo e vou tentar, pra ver se vai dar certo. Música Beleza, deu certo aí. Então, lição aprendida, né? Tem que entrar no modo de USB, aperta uma vez. Vou dar um duplo clique, na verdade. Aperta e aperta de novo e segura. E aí já era. Ele só vai sair desse modo quando a gente reiniciar ele. Música Deu um probleminha de novo aqui, né? Ele sai do lugar, quando sei lá. Sei lá. Ou eu não tô sabendo usar isso aqui direito. Realmente é uma porcaria. Música Música Parece que agora ele estabilizou. Tá funcionando. Tô ouvindo até um bezinho dele. Os dois lados, né? Coloquei ele no volume máximo, né? Pra poder usar dentro de água. Sei, ele não tá alto. Mas também não tá baixo. Tá funcionando nos dois lados agora. Talvez seja só uma questão de pegar jeito, né? E depois de nadar, o que a gente tem que fazer? Tirar o cloro do corpo, né? Então agora eu vou lá dentro. Vou tomar um banho. E vamos ver como ele se comporta aí no chuveiro. Música Música